Bora ensaiar juntos este salmo aqui com essa melodia. Minha vida da morte. Você? Boa. Primeira. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos. E me salvastes quando estava já morrendo. Refrão. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E preservastes minha vida da morte. Dois. Atenção aqui que vai ter uma repetição, ó. Canta as salmos ao Senhor, povo fiel. Dá-lhe graças e invocai seu santo nome. Voltou? Pois sua tira dura apenas um momento. Mas sua bondade permanece a vida inteira. E agora conclui. Se à tarde vem o pranto visitar-nos. De manhã vem saudar-nos a alegria. Refrão. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E preservastes minha vida da morte. Vamos repetir esse segundo aqui, para ficar bem firme. Mas agora que você já aprendeu a dinâmica aqui da repetição. Então eu toco e você canta. Combinado? Então, bora lá. Essa segunda aqui de novo, hein? Canta as salmos ao Senhor, povo fiel. Dá-lhe graças e invocai seu santo nome. Voltou? Pois sua índia dura apenas um momento. Mas sua bondade permanece a vida inteira. Boa! Conclui. Se à tarde é a dois e todos. De manhã vem saudar-nos a alegria. Refrão. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E preservastes minha vida da morte. A última, terceira. Agora que você já cantou a segunda, canta a terceira também. Vamos lá. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sinto, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, Senhor, o meu abrigo protetor. 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 Boa! Para encerrar. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E preservastes minha vida da morte. Foi? Deu certinho? Excelente. E, ó, se você já aprendeu a cantar o salmo aqui comigo, você também pode aprender a tocar os salmos e outros cantos da liturgia, hein? Eu convido você a fazer parte das nossas turmas para você aprender a tocar teclado. E aí você vai tocar aí na sua comunidade. Tá bom? Depois dá uma olhadinha no meu site e eu te espero no próximo vídeo e também nas nossas turmas de aula de música. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.